Fala em clube, beleza? Hugo Ferreira aqui do canal Mindset Startup. Como a gente combinou no vídeo anterior, a gente tá fazendo uma série de vídeos voltado pra qual é a diferença entre inbound e outbound marketing e tudo que envolve o mundo de vendas pra startup. Então hoje, especificamente, a gente vai falar sobre inbound marketing e o meu foco principal nem é ficar aqui falando sobre conceitos. Isso aí, qualquer tutorialzinho na internet você pega. Eu queria que a gente tivesse um pouco mais de profundidade, principalmente entender onde são os canais de distribuição de conteúdo. Só pra relembrar, inbound é o conceito básico, o conceito básico em volta do inbound é você criar conteúdo pra atrair tráfego. Simplesmente assim, você atrai os seus potenciais clientes e aí você faz a venda. Já o outbound é quando você vai buscar, vai fazer a prospecção ativa, vai buscar eles. Então hoje, a gente vai usar essa lousa, o flip chart fica muito pequeno porque a gente vai tentar construir junto aqui, pra que você entenda um pouco de como que funciona. Sai daqui, Peter. Pra que você entenda como que funciona, na prática, a divisão desse conteúdo. Site, blog, mídias sociais, landing page, anúncios, onde que eu ponho cada um, como é que tudo funciona. Então, vamos lá. Cara, eu resolvi gravar aqui fora da empresa e os mosquitos estão me comendo. Então, Adriel, se você tá me ouvindo em algum lugar, põe preto e branco, vai ficar legal. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que você saiba a diferença entre zona de engajamento e zona de conversão. Mídia social, tudo que você faz do seu público engajar, artigos pra ele comentar no seu blog, disparar pra amigo, compartilhar, YouTube, tudo isso é engajamento. Então, sua zona de engajamento é onde você publica o conteúdo. E sua zona de conversão é onde você efetivamente faz uma venda ou apresenta uma oferta. Seu site, suas cartas de venda, suas landing page e coisas assim. Então, tendo isso em mente, né? Vamos colocar aqui, ó. Zona de engajamento, zona de conversão. É bom que a gente tenha muito claro esse conceito. Basicamente, como é que tudo funciona? Tu não começa por um site. Então, qualquer empresa, qualquer negócio, precisa ter um site. Por quê? Porque o site é onde você mostra pro mundo quem você é através do seu ponto de vista. O que é maravilhoso. Pensa assim, um site, ele é como se fosse um vendedor 24 por 7, que além de vendedor, ele é fã da marca. Então, vulgo dono da empresa, né? Se um dono da empresa não for fã da sua empresa, algo errado não está certo. Então, vamos pensar. O que que, além de cliente fã, o que que essa pessoa faz? Ela sabe a história da empresa, ela sabe cases de sucesso, ela sabe as soluções, o público que mais se beneficia dos serviços, os benefícios que tem, enfim. Ela sabe tudo da empresa. O melhor argumento que faz você ter um site, se você é dono da empresa e não tem um site, pelo amor de Jesus Cristo, faz um site. Ou melhor, contrata uma boa empresa pra fazer. Além da Nano, existem milhares de empresas ótimas no Brasil, então, e no exterior e tal. Contrata alguém pra fazer um site bem feito. Como que um site precisa ser? Ele precisa ser todo esse discurso que eu acabei de falar. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem aqui o site. E ele tem conteúdo institucional, prova social, portfólio, mais um monte de coisa. Mas, como a gente tá falando de inbound, vamos trazer mais pra parte de carta de vendas. Vamos pôr que eu tenho aqui três cartas de vendas. Se você for, por exemplo, uma agência de viagem, e aí você vende passagem, você vende pacote, você vende hospedagem de hotel, por exemplo. Você tem uma carta de vendas pra cada um desses serviços. Vamos pensar por aqui. Se você for, sei lá, um dentista, você faz tratamento dentário, limpeza e aparelho. Então, cartas de vendas são serviços, apresentação dos serviços ou produtos que você vende. Uma vez que a pessoa entrou no seu site, vamos pôr que ela entrou lá no Google. Pesquisou sobre determinado serviço. Através de um bom trabalho de SEO, mas pra frente a gente fala sobre isso, otimizar seu site pra que o Google enxergue ele melhor. O pessoal procurou no Google e chegou no seu site. Ela pode chegar na Home, ou ela pode chegar em alguma carta de vendas especificamente. Aqui, o objetivo do site é um só. é a pessoa preencher o formulário de contato pra chegar, pra entrar no seu pipeline de vendas, pra que os seus consultores atendam ele. Então, vamos apenas simular aqui, um CRM, mesmo que você não tenha algo online, vamos pensar que você tem aqui várias fases do seu pipeline, e aí tudo descarrega aqui. Então, esse é um funil básico que um site precisa ter. Pessoa, te procura na internet, te encontra, entende o que você faz, preenche um contato, e aí ele vai ser atendido pra que você faça a venda por fora, no caso de não ser uma venda de um produto, de um infoproduto, ou coisa do tipo, mas um serviço qualquer. Beleza? Além de que a gente criou esse funil básico, o primeiro local que você tem que ter é um blog, pra que você crie conteúdo educativo, relevante ao seu público final. Então, a gente cria um blog, e qual que é a grande sacada, além de conteúdos relacionados à sua audiência, ao seu público-alvo? É você conseguir criar conteúdos que, de alguma maneira, eles se complementem com as suas cartas de vendas. Então, vamos pensar aqui, vamos voltar lá, por exemplo, de uma agência de viagem. Você tem aqui hospedagem. Então, você vai criar diversos artigos voltados a uma categoria específica, que é chamada hospedagem, vamos supor assim, pra deixar o mais didático possível. E aí, dentro desses artigos, em algum momento, eu posso ter o que eu chamo de call to action, o que eu chamo, qualquer um chama de call to action, que eu posso, em algum momento, falar, você quer saber sobre esse serviço que a gente tem? Você pode vir aqui e conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço. Só que isso aqui, a gente está construindo algo, é muito mais profundo que isso, mas vamos pensar assim, de uma maneira básica, você começa a criar conteúdos e, em algum momento, você chama ele pra saber mais sobre a sua oferta. Aqui existe toda uma lógica de funil, onde eu tenho o topo de funil, que é o cara que nem sabe que tem um problema, no meio do funil, ele já sabe que tem um problema e está pensando em algumas soluções, e o fundo de funil seria, pô, me apresente alguma solução. Aí esse call to action, chamando pra uma carta de vendas, é o ideal. Então faz sentido você estudar muito materiais que a RDA Station publica, que a Rock Content publica, sempre ensinando como que eu crio o conteúdo pra topo de funil, meio de funil, fundo de funil, como é que eu crio o meu funil, como é que eu identifico isso. Mas aqui só pra que ficar claro, em algum momento, você vai criar artigo, você vai ter uma chamada que manda aqui pro cara. Só que, como eu disse, existem alguns momentos onde o cara não está preparado pra ter uma oferta. Existe um tipo de conteúdo que talvez você está educando, o que a gente chama de nutrição. Vou até colocar aqui, essa é a palavra da vez. Nutrição. Estou nutrindo, eu estou dando vitamina maravilhosa da minha pílula pro cara que está passando a mim, em algum momento. Então eu estou nutrindo o meu público. E aí eu posso ter call to actions pra uma recompensa digital, onde eu chamo ele numa squeeze. Basicamente, vamos por que eu vou liberar pra ele um e-book. Então, sei lá, você quer vender um produto hospedagem. Você tem diversos artigos que falam sobre qual a melhor maneira de reservar uma hospedagem, quais são os melhores sites pra você pesquisar isso, quais são as promoções que saem várias vezes. E aí, de repente, você fala pra ele, viu, além, já que você está gostando desse conteúdo, a gente preparou um e-book falando sobre os top 50 hotéis mais baratos do Brasil. Pra quem gosta de ir pro marco. Olha, muito segmentado. E aí, você tem aqui, então, um call to action em algum momento e chama pra cá. Porque o objetivo da squeeze page não é fazer você vender um serviço. nesse momento é você coletar o lead. Então, aqui, essa página, ela se resume em captura e recompensa. Captura e recompensa. É bom que a gente tenha claro isso. Vamos sentir pra além de page, só um detalhe. Na squeeze, você, vamos pensar numa página que seria mais ou menos assim. Você tem uma imagem, um formulário, um textinho. Quando o cara clica, ele é, ele recebe por e-mail o link do e-book. Então, você dispara aqui um e-mail com o link pra ele baixar o e-book. e você direciona ele pra uma página de obrigado. Existe um cara, um dos mais competentes na área de marketing digital, chamado Conrado Adolfo, eu sigo, eu te indico a seguir ele. Ele fala muito sobre um funil chamado funil de oferta imediata ou funil de oferta irresistível. Tem um monte de funil. Aqui, qual que é a ideia? Você pode ter nessa página de obrigado um vídeo que além de falar sobre obrigado por ter baixado e etc. Mas se você quiser saber um pouco mais, nesse vídeo você pode ter um link para a sua carta de vendas. Então é, vamos testar ver se essa minha audiência que acabou de baixar ela tá preparada pra comprar. Você tá vendo como a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido? Ah, então eu tenho uma carta de vendas, vamos retomar. Eu tenho um site que fala da parte institucional e a parte vendável, digamos assim. Prova social, coisas do tipo. Vamos até colocar aqui, institucional, vendas, prova, institucional. Tô com mania de ficar vejando as coisas, mas estamos no vídeo por tudo. Eu tenho um site que ele tem basicamente esses três itens, tenho minhas cartas de vendas, tenho o blog que a intenção dele é atrair tráfego pras minhas cartas de vendas em algum momento, publico diversos artigos divididos entre categorias, tenho artigos onde eu tenho um call to action chamando pra uma carta de vendas e eu tenho artigos com call to action chamando pra uma recompensa digital com foco em coletar lead. Esse lead vai pra onde? O ideal seria ele ir pra uma plataforma de automação de marketing digital que existe o RD Station por exemplo. Então vamos chamar aqui o mais conhecido RD Station o lead vem pra cá e aí aqui ele vai entrar todo um processo de nutrição automatizada que você consegue desenhar o fluxo certinho. Existe RD Station mais um punhado de plataforma mas a RD é o mais conhecido e o mais fácil talvez de você lidar. Todo o processo de nutrição que em algum momento vai haver uma programação lá falando quando ele chegar em tal nível vamos supor que assim você cria uma regra na hora que ele abrir cinco e-mails e ler esses artigos e caminhar pelo meu funil de validação em algum momento eu mando ele pro meu CRM. Então de alguma forma existem diversos CRMs da internet você pode procurar ali e eu vou indicar o zip time que é jabá. No RD Station através de uma porção de conteúdo que ele tá recebendo que o seu potencial cliente tá recebendo ele vai ser nutrido e na hora que ele chegou num estágio que você vai ter definido você junto com o seu time de inteligência comercial ter definido que ele tá aquecido ele pode receber o contato de um consultor ele vem pro CRM. Então aqui a gente começou a entender que a roda tá fazendo sentido o objetivo é vender cara vender você não faz um site pra virar ONG a não ser que seja um site de uma ONG e aí assim um site de uma ONG tem a intenção de vender vender uma ideia pra trazer colaboradores pra trazer como é que é o nome que eu falo aqui? Colabora? Voluntários Obrigado João você é meu diretor maravilhoso então é nóis ele tá querendo vender uma ideia então tudo isso aqui o inbound marketing é pra vender vamos deixar isso muito claro então aqui já começou a girar roda só que tem um cara muito legal além desse dessa carta de vendas vamos pensar o seguinte acho que a maneira mais fácil da gente entender vou adiantar é landing page então vamos chamar aqui dentro um cara landing page você pode ter no seu site diversas landing pages que são o que? são umas páginas de oferta normalmente segmentada pra um público específico ou pra um produto específico que tá num momento específico então vamos pensar o seguinte a gente tá falando aqui da venda de hospedagem mas você tem uma agência e aí você fechou uma parceria com alguém que tem um hotel lá em Trancoso e ele tá com a promoção abriu agora e tal e falou sei lá 30% desconto você pode criar artigos falando sobre a carta sobre essa hospedagem e nessa hospedagem você pode ter algum call to action pra uma landing page falando sobre esse hotel lá em Trancoso e você pode também fazer anúncios que pode ser no Google ADS no Face ADS ou Ads né Insight Ads tudo Ads você pode fazer anúncios que mande pra uma carta de vendas mande pra uma home não não faça isso mandar pra uma home seja pra um público específico vendendo uma única coisa nunca mande um anúncio pra home e você pode mandar um anúncio pra uma landing page que faz sentido então se você nunca fez um anúncio no AdWords ou Facebook qualquer coisa duas grandes sacadas ou você faz um anúncio mandando pra uma squeeze ou você faz um anúncio mandando pra uma landing page ou um anúncio pra um artigo quando a gente fala artigo só pra gente ficar mais contextualizado eu tô falando de vídeo texto podcast então são conteúdos que você vai gerar pra educar o seu cliente pra nutrir o seu potencial cliente no caso né e de alguma maneira em algum momento você manda ele pra algum lugar pode ver que aqui no blog dependendo de onde o cara tá você pode também ter um call to action e manda vou fazer aqui separado um CTA tem um call to action que manda pra uma landing page tá começando a fazer sentido pra você como que essa roda gira e tem muito mais coisa tem muito mais coisa tem estratégias de remarketing tem um punhado de coisa que pode envolver o inbound mas é importante que você tenha consciência de que inbound é quando eu crio diversos mecanismos pra atrair público só pra você ter ideia aqui na NaniCube a gente não faz anúncio raramente a gente faz anúncio é... eu esqueci das mídias pô vamos aonde que eu coloco as mídias sociais né mídias pô como é que você esquece disso as mídias sociais é onde eu crio conteúdo pra engajar então frase vídeo motivacional pode ser um monte de coisa mas também pra engajar pra gerar conteúdo útil e aqui nas mídias eu posso chamar tráfego para algum artigo que eu escrevi eu posso chamar tráfego para um squeeze page criei uma recompensa legal já chamo o tráfego pra lá inclusive aqui quando você for fazer anúncio no Facebook lá na mídia no caso você pode fazer um anúncio do tipo clique pra ir direto pra um squeeze page não necessariamente criar um post e colocar o link dela aqui mas sim fazer um anúncio é... mas em resumo nas mídias sociais é onde você tá engajando então vamos ver se a gente fosse separar aqui isso aqui é o que a gente enquadraria no conceito de inbound marketing existe muito mais conteúdo você pode pesquisar na internet sobre além de blog além de landing page podcast como é que eu faço isso texto só no meu blog você pode lançar no medium você pode fazer estratégia de link building você pode investir pesado em SEO como otimizar seu site para os mecanismos de busca encontrar ele melhor mas aqui o meu objetivo principal é que para você ter um pouco mais de clareza até se você for um empresário que quer contratar uma agência não adianta você chegar com um cara lá querendo pagar 800 reais por mês e falar faz o meu inbound vai falar tá bom vamos reformar uma carta de vendas e vamos colocar tudo isso aqui então você vê imagina assim o tempo para você criar um ebook você tem que contratar um designer para fazer um vídeo você tem que contratar edição você tem que preparar pauta para fazer uma carta de venda você precisa entender de copywriting então tem um punhado de coisa intrínseca para que tudo isso aqui funcione então o meu objetivo aqui é muito mais trazer você para algo mais aberto algo mais tranquilo de se entender e você falar pô é um monte de coisa e agora para a gente finalizar por onde eu começo Hugo se eu fosse definir passos por onde eu começo porque isso aqui é uma bagunça eu não tenho ou até assim você que está criando uma agência agora digital você fala o que eu vou oferecer para o meu cliente eu vou oferecer gestão de mídia eu vou oferecer não sei o que eu já vi muita gente vender post tem muita gente que faz isso não é que tem algo de errado só que as vezes o post é um negócio muito pequenininho comparado a outros investimentos então eu vou te sugerir eu não sou nenhum guru de marketing digital eu tenho uma empresa de software mas eu entendo bastante de como essa roda gira porque a gente atrai a gente vende através disso aqui então onde eu iria primeiro ponto cara você tem tem um site então vamos colocar aqui você tem que ter um site muito bem feito fato não dá para você ter ah Hugo eu não posso ter landing page até pode tem gente que fala assim eu não preciso de site porque site sei lá é um negócio chato não sei o que tem na cabeça da pessoa mas sim você pode ter uma landing page que é uma oferta vamos chamar uma landing page aqui de oferta segmentada oferta segmentada mas vamos encarar que você é uma pessoa que quer fazer as coisas certas seja você dono de uma agência querendo vender algo certo para o seu cliente ou você cliente querendo contratar alguém para fazer na ordem certa primeiro de tudo um site uma boa cópia em todas as cartas de vendas e coisas do tipo segundo tenha um CRM ah precisa ser um software online pode ser um Excel meu irmão pode ser ou minha irmã pode ser uma folha de papel pode ser qualquer coisa mas você precisa entender qual é seu funil qual é seu pipeline quais são as áreas os momentos em que o cliente um prospecto trafega até ele virar um cliente efetivamente então primeiro aqui segundo aqui terceiro blog cara é praticamente graça normalmente quem vende site o blog está junto você vai usar em wordpress ou até wordpress online enfim tem blogger tem um monte de coisa mas o ideal é tenha um blog para você gerar conteúdo tem gente que falaria cria um blog primeiro e depois um site tá se você for virar um gerador um produtor de conteúdo se a sua fonte principal for criar uma audiência para depois criar um produto beleza mas nesse caso eu estou guiando esse vídeo para quem já tem um negócio estabelecido e quer entrar para o mundo digital então um site um CRM para controlar as suas vendas online e offline isso aqui é para funcionar para a vida um blog depois eu começo a trabalhar aqui fazer mídias começar a movimentar mídia com foco em gerar conteúdo relevante coisas assim e aí depois eu posso vou fazer alguma aqui é 5 5 eu vou fazer algumas landing pages com foco em determinado nicho landing page vamos chamar assim pode ser uma carta de vendas um resumo de uma carta de vendas para um determinado segmento não é só isso mas pode ser um pouco disso landing page já vou criar algumas recompensas eu comecei a ter um certo tráfego ou você pode não no lugar de fazer mídia isso aqui eu vou fazer blog vou fazer isso aí já é questão de cada um ver o tamanho do passo que pode dar em algum momento vai ser legal você ter tudo isso mas estou só sugerindo uma ordem claro e por fim anúncio algo então você está me dizendo que eu só vou anunciar depois eu tenho isso tudo cara tudo é questão de a gente conseguir entender qual o seu objetivo qual o tamanho da sua força de trabalho para que você veja a melhor a melhor ordem de repente você fala assim eu vou criar uma carta de vendas e já vou fazer a The Works mas você tem que ter algum lugar para trazer o pessoal nem que seja assim uma carta de vendas você só tem eu faço isso formulado de contato no seu telefone existem várias ordens várias formas de você criar uma carta de vendas uma internet uma página de oferta e aí é a questão da gente estudar um pouco então todo esse desenho eu vou colocar na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para quem? para uma landing page ou para um squeeze? responde aí no comentário o que é a página que a gente vai disponibilizar esse desenho aqui de uma maneira um pouco menos rudimentar que isso e se você ficou até aqui eu tenho certeza que seu negócio já vai prosperar muito mais que gerou um punhado de insight então se não é inscrito se inscreve no canal dá uma curtida aqui para a gente ficar feliz saber que a gente está no caminho certo e vem acompanhando porque a gente está querendo produzir cada vez mais vídeos para ajudar você a ter um pouco mais de fôlego e gerar prosperidade e gerar oxigenação no seu negócio tamo junto Música